Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria E esse daqui é mais um vídeo no meu canal Então eu espero muito que vocês gostem Então vocês já vão deixando o like Se inscrevam aqui Ative as notificações E vamos lá Gente, olha quem tá aqui no quarto comigo Salve, salve galera Eu sou de boa na paz, tranquilidade Me ajudando a arrumar a sapateira Daqui do quarto das meninas Que tava quebrada Achei meus pecinhos E vamos arrumar Talento né Vai dar um talento, ele tá me ajudando aqui Isso aí Só cuidar Só cuidar agora, não pôr muito sapato aqui E eu parti o treino Parti o treino? Obrigada viu É nóis, tamo junto É nóis Qualquer coisa é só chamar Tá bom Amanhã a gente treina junto, qualquer coisa Vai treinar mesmo? Vou, porque hoje eu tô com preguiça Ei mimimi, mas tá bom Tá bom Mas vamos treinar, vou pegar no seu treino Então tá bom Vou cobrar Demorou Beleza Tchau Você gosta de apanhar de mulher? Aham Não é dar tapa na cara não? Não, vai ser apanhar Você gosta de apanhar? É Então vem aqui que eu vou te bater Você não é nem louco Você não é nem louco Você não é nem louco Pode bater Aqui ó Bate nele, Sayuri Eu te dou um Pode bater Só porque tá gravando, né papau? Pode bater no meu Não tô falando nada O que que eu falei? Só porque tá gravando, né papau? Você falou que ia bater Ó o dedo Papau Quem é o anão mais gostoso do Brasil? Não é, eu não Por quê? Você é do mundo? Aham Eu tô do mundo Você é do mundo inteiro, né? Ó o anão Você sabe tocar violino? Não, não, não Vai Parece fácil, né? Como é que ela está lá? Gente, ela ama tanto o seu agudo que ela tá chorando Não chora, eu vou levar você lá, tá bom? Não chora, não Ai, que dor Não chora, então você tem que parar de chorar Senão não vai lá Então para de chorar, tá bom? Tá bom Você vê todos os vídeos? Aham Qual o seu nome? Sofia Sofia, que nome lindo Festa as peras, menina Para de chorar 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 Eu vou peitar 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 Agora eu vou peitar Não, não ia falar não Eu vou peitar Tô brincando, né? É isso aí, cara Para de chorar Para de chorar Estou me concentrando Para de chorar Vem, vem, vem Para de chorar Sai, meu amor Ei, dá nada não Vai dando aí Pessoal, meu vídeo Que é isso aí Ei Cuidado com o que você vai falar Senão eu peito Quem vai querer A minha periquita A minha periquita Eu, eu, eu quero Cadê? 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 Ah não Oh O que que você tem? Oh Eu vou pôr teu vídeo dando pulinho no riozinho Oh Cê não quer? Oh Oh Gente, confere aí o vídeo dele pulando rio Vou colocar aí para vocês verem Pura! 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 Na íntegra! Onde que o Pokémon tá? Bem aqui? Não tô enxergando não. Atrás de você, peguei. Deixa eu ver se pego mesmo. Você caça Pokémon? Caço. Você não gosta de caçar mulher não? Mulher eu tenho. Que lindo! Tá apaixonadão né Beto? Maravilhoso. Cadê esses Pokémon malditos? Beto caçando Pokémon na íntegra. Não pode sair de casa? Fazer alguma coisa. Caralho! Não parece que souper calma. Tchau, não apura. Não. Ahum tá super calma. Tchau, tchau tá bom. odeio que me assusta odeio a ver as coisas a ver as coisas tem que tomar não, eu dormi hoje foi o dia das traumas eu achei que você ia me procurar pela casa eu não procuro, ó que Deus te amo, tá? quase acabando olha que lindo tá ficando, gente não é mesmo? tá quase acabando, né? tá ficando top é, tá quase acabando tá ficando muito bom é bom que aí agora vai ficar sem bagunça, sem pó eu também nosso pai, a gente vai varrer a casa aqui, só sobe pó a gente passa a roupa preta em algum lugar já já fica branco tem o processo de a colocação do gesso aí vai pó depois, maciamento é maciado, deixa bonitinho morre, né? sim é é um processo meio complicado é um processo longo mas tá ficando muito bom tá top, né? tá, né? tá muito rico de ver tá muito bom oi gente oi gente oi gente tudo bom? e aí, pitor? só de boa na paz, tranquilidade? só de boa na paz, tranquilidade isso aí, pós-tranco fazendo aqui uma faxininha rapidão eita mas não é possível tem que estar no pique, né? você é muito você é muito zica mesmo tamo junto esse menino é pra casar, né? não é? pra casar ele merece uma menina top ele merece aí é bem difícil, né? achar não é nada não, mulher realmente Deus ajuda mulher de caráter que não trai de confiança é difícil verdade e homem igual você também é difícil verdade não é verdade? tanto homem, tanto mulher, né? homens de caráter que não trai exatamente exatamente é difícil mas tem é verdade sigam o exemplo do pintor aí, viu meninos? homem de caráter como a Ju é trabalhador passa pano no chão depois trabalha e tem treino e já já vai treinar, né? com certeza já já? se não, se você beber você não consegue? não, se não se eu beber eu não consigo fazer o ar então você vai ter que treinar danadinha o que você acha das entradas da cesta? eu acho que a gente é privilegiada de estar participando de uma ação com essa magnitude você não acha isso também? eu também acho é muito bom eu nunca vi uma ação tão grande tão grande presencial pessoalmente falando, né? muitas famílias sendo ajudadas por me guardar eu acho que ele é um cara, né? primeiro que nem como é que é aquele ditado? primeiro que nem pensou ele é é um anjo ele é um anjo ele trabalha o dia inteiro e só a gente que tá aqui vem a hora que ele chega e ainda vai comprar a cesta vai comprar a cesta ele não fala comprar alimento e ajudar e botar a gente pra fazer conteúdo e vem fazer conteúdo e se preocupa com todo mundo se preocupa com ele e posta três vídeos por dia se preocupa com todo mundo se preocupa até com quem ele não conhece exatamente gente, é bizarro é incrível é um anjo mesmo é um anjo é uma pessoa que deixa de fazer as coisas dele porque a vida dele é corrida, né? muito e ele deixa de fazer pra ele pra fazer para os outros é por isso que ele chegou aí as pessoas ainda perguntam pessoalmente ele é o que ele aparece nos vídeos? ele é ele é 24 horas por dia ele saca a câmera e grava o que tá acontecendo é isso daí mesmo na verdade é mais, né? é ele é mais ainda do que parece esse ser ele se supera cada dia mais porque é uma baita motivação pra gente sim eu que vim pra cá que eu não tinha intuito nenhum tipo, eu não era blogueira eu não era youtuber tá aprendendo eu não era nada tô aprendendo cada dia mais e tá pegando rápido e tipo no dia que eu precisei de editar meu primeiro vídeo eu cheguei no Beto e falei Beto, como é que edita isso aqui? o Beto falou faz isso, isso, isso aprendi pegou em um dia, gente não faço mais edições perfeitamente porque pra mim chegar à perfeição falta muito mas a gente tenta não, mas o que se prega faz com carinho o que se prega aqui na mansão é de que o feito é melhor do que o perfeito exatamente lá na Naraquara eu tentava ser youtuber só que eu ficava esperando chegar nas condições perfeitas pra fazer o vídeo e aqui não a gente não tem que ser perfeito a gente tem que fazer a perfeição demora que surgiu uma situação alguma coisa interessante tem que é conteúdo colocar na câmera e trabalhar porque às vezes a gente fica procurando a perfeição se não for assim eu não vou fazer e aqui a gente aprende que é assim meu filho ah não vou esperar o telefone perfeito pra gravar exatamente eu vou comprar um não, o Papalo o Papalo ele não tem o celular perfeito e tá produzindo pede o celular das pessoas emprestadas o pintor quando não tinha o celular que ele ganhou também pedia emprestado se virava a gente tem que fazer é por isso que a gente tem que fazer dez vezes mais exatamente e é isso então tá top gente tá todo mundo mandando ver aqui na mansão e o que eu percebi é que vocês gostam dessas coisas simples do dia a dia de ver o nosso dia a dia de acompanhar a gente a gente pode postar uma bobeirinha assim e vocês já gostam eu acho incrível e já é o o que importa pra gente conseguir fazer mais conteúdo ainda eu acho que é o nosso dia a dia que gera conexão com a galera não é isso? exatamente deixem nos comentários porque somos gente como a gente a gente não mostra nenhuma vida perfeita a gente é isso aqui todo exato vida perfeita ninguém tem a gente tem que ser assim com certeza igual todo mundo exatamente gente então por hoje é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo então se vocês gostaram deixem o like se inscrevam aqui por favor que isso me ajuda demais metade das pessoas que estão aqui visualizando meu vídeo não é inscrito no meu canal então vocês se inscrevam muito, muito, muito por favor que vai ser a motivação pra mim fazer mais vídeos pra vocês da dia que passa eu tô tentando fazer mais do jeito que vocês me pedem tentando superar a expectativa de vocês todos e me sigam nas redes sociais não se esqueçam de se inscrever aqui e um beijo até o próximo vídeo fui